O Unicórnio Tímido Pássaro chato Que droga Uma unicórnio cura pode Todas as Lágrimas O quê? Não faz sentido Tá bom As palavras estão corretas, mas Tenta colocar em outra ordem Ok Uma lágrima de unicórnio Pode curar Todas As sofridas? Feridas, todas as feridas Isso não é fácil Ah, olá Olá Brim é meu nome Bernardo Brim Bernardo Brim é agente imobiliário Os outros são bons, mas o Brim é melhor Obrigada, mas não precisamos do seu serviço Tchau Você não foi meio grossa? Não Esses caras vêm todo ano Querendo comprar nossa fazenda, mas Não vamos vender nada Eles são uma perda de tempo e são irritantes Tá bom Oi meninas Ouviram alguém bater na porta? Eu tenho um compromisso com o tal de senhor Bernardo Senhora Poletti Ai, desculpa por chegar mais cedo Senhora Poletti Mas eu estou animado para ver seu campo Nosso campo? Mãe, do que ele está falando? Vamos falar disso mais tarde, tá filha? É claro, senhor Por favor, venha comigo Ela não vai vender nossas terras, né? Eu não sei Será que ia? Ela ia? O que eles estão fazendo? Só conversando Mas eu não sei o que Estão voltando O terreno é grande Isso é tudo Senhora Poletti Foi um prazer fazer negócios com a senhora Obrigada Ah, liga quando quiser Tenho meu número Sim, claro Sara, Mia Vão pra casa, por favor Foi um prazer conhecer vocês duas, meninas O sorriso é tão falso quanto o papo? Infelizmente é de verdade Fica na boca, pássaro chato Ah, agora eu É sério isso? Vamos vender nossas terras O quê? Você não pode? Nós não temos mais escolhas, Sara Claro que temos Sara, você tem que voltar pra escola depois do verão Mãe, mas eu... Ou volta pra escola antiga do Vale Ou pra escola especializada em Milão Quantas vezes, Sara Falamos sobre isso Não é justo Sara Injusta? Você é injusta Eu vou falar com ela Mia, espera Dá um tempo, querida Pra ela pensar um pouquinho É muita coisa pra ela digerir Diga a senha A verdade da moça que mente deve buscar A confiança da bela que se esconde ganhar Ah não, o prado favorito da Kiara Foi tomado pela Era da Noite Gente, esses espinhos venenosos estão cada vez mais perto Oi, Mia É, tá ficando muito perigoso pros unicórnios mais novos Nós prendemos a Kiara aqui no pátio e ela ficou entediada Alguém andou arrumando confusão Adivinha quem achou um arbusto de Partridge Berry e pintou o irmão todinho? Ai, um tchau Não gostou de ser a tela para Kiara pintar? O domínio do Dracon tá avançando E a cratera dos elfos é a próxima Achar os últimos cristais do coração é mais importante do que nunca Pra podermos dar um fim nessa Era Podre Espero que a mensagem do Oráculo ajude A verdade da moça que mente você deve buscar Para a confiança da Bela que se esconde ganhar Moça que mente? Quem pode ser? Minha irmã Cookie costumava mentir quando eu era pequena Ela sempre me enganava para me fazer limpar o quarto dela Até que um dia eu joguei todas as coisas dela fora Engraçado, agora a Cookie deve ser a elfo mais honesta Yuko A Bela que se esconde Pois é Isso me parece familiar De quando eu era pequena Então vamos visitar a Cookie e ver se ela lembra dessa Bela também, né? Boa ideia Bom, tchau Fica aqui cuidando das suas irmãs Ah, e das frutinhas A Bela que se esconde Parece a Bela escondida Uma unicórnio super tímida que se esconde em um pântano aqui perto Pouquíssimos já viram ela Isso, agora eu lembrei Eu tentei encontrar ela também, mas não tive sorte Que flores lindas São mimolas Elas só crescem no pântano A mensagem também falava da moça que mente Ela pode ajudar? Uma moça em todo o Vale das Flores? Boa sorte pra encontrar Como vou saber que não é uma de vocês? Não vai Agora eu tô ficando confuso Como decifrar a mensagem sem perguntar pra todas as meninas de Centopia? Aí, fala a verdade Você é mentirosa? Mas sem ela é perigoso procurar no pântano sozinhos Não mais do que no restante da ilha que nós já exploramos Com sucesso, eu devo dizer A unicórnio é tímida E não invisível Vamos procurar até encontrar Acho que você tá muito confiante Não Eu sei quem está no comando por aqui Até parece que eu vou deixar uma elfo perdida e mentirosa Decidir se vamos encontrar o cristal do coração ou não Ei, com licença Acho que a criatura que o Mo mais detesta está no comando agora Tadinho Qual é o seu problema, seu torturador de animais? O quê? Olha, é... Eu sou o rei Mo E... E arrebessar essas pobres criaturas do pântano Tá na sua lista de afazeres tirânicos? Como é que é? Eu não... Olha, eu só tava tentando me desculpar por... por... Isso! Não! Eu não vou mais! Como pensei Ai, que sapo fofinho Ah, ele é muitas coisas, mas fofo é forçar a barra demais Olha, tudo que nós queremos aqui é... Encontraram a unicórnio tímida escondida no pântano Desculpa, eu nunca entro lá Ou seja, nunca vi uma unicórnio tímida ou unicórnios cantores ou unicórnios acrobatas Eu não vejo muitos amigos também Você sabe como eles são mandões Então, senhor rei Sim? Já acabou, eu tenho que levar um sapo pra casa Uau, isso aqui é gênio forte Também te amo Com certeza a senhorita fada dos sapos falou a verdade A boa notícia é que ela não é a mentirosa Então não temos mais que falar com ela Na verdade, nós temos Eu vi flores de mimola no cabelo dela Igual as do unicórnio tímido do desenho da Cookie E tinha lama nos pés dela Ela falou pra gente que nunca vai no pântano, mas... Ela acabou de sair dele Acho que encontramos a mentirosa Grande realeza Andando por aí como se mandassem tudo Afinal, o que eles querem por aqui? Vamos por aqui Ela não foi tão longe Que intrometidos Por que eles não deixam a gente em paz? Por que esse pântano é todo igual? Ok, vossa chateza Vou levar vocês pra fora do meu pântano E vocês vão me seguir Tá bom? Ótimo Seu pântano? Você nem disse seu nome Sou a Lola Por favor, Lola Achamos que a unicórnio tímida está escondida nas mimolas Mimolas? Eu não vejo elas há séculos Tem certeza? Tem várias no seu cabelo Ah, é? Bom, foram um presente De uma amiga Uma amiga que... Bom, ela mora na aldeia Você tem amigos? Rola, você tá cheia dessas flores E elas são muito raras e difíceis de achar E você conhece o pântano Então você tem que dizer aonde a unicórnio se esconde Eu ordeno que nos conte Pra protegermos Centôpia Ele não consegue nem proteger as folhas E que é Mi da ordens Espera É, como rei de Centôpia Eu... Eu te ordeno Nossa Isso é engraçado ou triste? Qualquer um dos dois Lola, suas flores vão nos levar até um unicórnio Uma unicórnio que pode nos ajudar a salvar todos os outros unicórnios da ilha Bom, já que vocês não desistem Eu nunca vi nenhum unicórnio Mas se quiserem ver as flores Eu mostro onde ficam Olha onde pisam Aqui tem perigo pra todo lado E ele não perdoa distrações Quem ela tá tentando impressionar? Não vou aí Você vai arruinar a sombra que ajuda os cogumelos a crescer Se precisarmos de permissão pra respirar, temos que falar com ela? Olha só Fada do sapo Nós já enfrentamos várias missões arriscadas Então nós sabemos que temos que tomar cuidado, tá bom? Há vontade Não siga minhas regras E não encontre esse precioso cristal que você tanto fala Bom, o seu pântano precioso é parte da nossa centópia preciosa E sem o nosso precioso cristal nós podemos acabar Não são sanguessugas gigantes, não é? Defina gigante Segura aqui Eu falei pra não machucar ninguém Aqui é casa de algumas criaturas E elas querem ser deixadas em paz É, bem que a gente queria ter deixado você em paz Acho que o problema da Lola é que ela fica sozinha demais Eu acho que o Mo não tá no clima compreensivo agora Tudo que a Lola deve ter é o pântano Já que precisamos tanto dela Devíamos tentar fazer amizade em vez de tentar mandar nela Hã? Quem tá tentando mandar nela? Tá bom, vamos tentar Mas ela não tá ajudando nem um pouco Ótimo! Outra família expulsa de seu amado lar pela sua falta de cuidado Relaxa, eles vão achar o caminho de volta Ah, tá Já que o grande rei de Centôpia deseja Então que assim seja Lola, somos guardiões de unicórnios Juramos proteger Centôpia e... Então, rei protetor de Centôpia Como você tá protegendo o meu sapo camuflado fedido pisando nele? Fedido? Por que ele tem esse nome? Levanta o pé e descobre Ei, cadê a Lola? Lola! Cadê você? Vai pela esquerda que eu vou pela direita Ah, beleza Que ótimo Mimou, amiga, onde estará? Sua beleza, quero encontrar Mimou, amiga, onde estará? Aqui É pra você Ai, Lola, pra onde você foi? Tudo parece igual Não demorou pra eu precisar disso Encontra a Yukio Mou Ah, o unicórnio! Tem elfos querendo te achar, Mimoula Pra pegar um cristal falaram que ele pode salvar Centôpia A verdade da moça que mente você deve buscar Para a confiança da bela que se esconde ganhar Se pudermos confiar neles E você sabe tudo sobre confiança, né? E você só confia em mim, não é mesmo? Ah, Mimoula Por que não aceita meu carinho? Por que não confia em ninguém? Lola, me desculpa Eu estava tentando ganhar a confiança dela Eu ia pegar o seu cristal e você estragou tudo Por que ninguém confia em mim? Por que você sempre mente pra todo mundo? Por que eu confiaria em meu plano pra um monte de nobres mandões? Ah, somos os grandes guardiões de unicórnios Lola, nós Vocês estragaram tudo e a Mimoula foi embora pra sempre Mimoula? É... É desse jeito que eu chamo ela Lola, desculpa Lola, nos ajude E não é uma ordem dessa vez Eu imploro Vamos achar a Mimoula e salvar Centôpia Juntos Por favor Hum... Ah-ah Não mesmo Hum? Lola, espera Caso precise O famoso anel de emergência real dos guardiões dos unicórnios Na verdade, chamamos de anel da amizade Mas sim, ele ajuda em emergências também Eu não preciso Mas pode ficar Eu estraguei tudo, devia ter confiado nela É uma via de mão dupla A Lola também não confiava na gente Eu acho que a Lola está mentindo pra si mesma Ela está brava Mas no fundo, eu acho que ela quer nos ajudar Só não sabe como Ah, Mimoula Você não precisa se esconder de mim Mimoula Não se mexe Eu te ajudo Não vou te deixar afundar, Mimoula Ah, aeeh Ah, aeeh Ah, aeeh Ah, aeeeh Segura firme Vamos Ah, aeeeh Ah, aeeh Ah, aeeh Preciso, de ajuda O anel Será que eu chamo eles E se eles piorarem tudo Chama a Mia O pântano é muito denso Eu não consigo ver nada daqui Se estiver errada sobre a Lola, vamos embora sem o cristal Mu, olha! A Lola está em perigo Vamos lá! Eu não consigo tirar ela dali Por favor, me ajudem Ok, todos juntos No três Um, dois, três A Lola é muito densa E nós somos muito fracos Espera, eu tive uma ideia Segura-me, Mola Ok, agora A Mola disse que está feliz porque você chamou seus amigos para ajudar Ela disse amigos? Antes ela não tinha certeza Por isso ela entrou em pânico e correu E não viu essa lama perigosa Ela quer receber carinho no pescoço De você Vem cá, Mola Isso, menina Um cristal do coração Ela confiou o cristal a você Obrigada, Mimola E eu confio as guardiões dos unicórnios Pode apostar, Lola Pode ficar Então quer dizer que somos amigos de verdade? Cuidado, sapo fedido Foi por pouco Nada mal fazer alguns amigos, não é? Bom, é melhor do que ficar sozinha o tempo todo Bom, um pouco Então, ah, bem Como amigos se despedem? Nem precisamos É só dizer até mais Até mais Até mais Tchau, Mia Tchau, pessoal Foi um prazer conhecê-los Tchau Mia? 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 Oi Sabia que estava aqui Por que não me respondeu? Porque eu estava em Centônia Deixa pra lá Eu queria falar com a mamãe Pra me desculpar Mas queria que viesse comigo Se você concordar Desculpe, meu amor Não quero vender nossas terras E também não quero que você vá pra tão longe na escola, hein, Milão Mas o que Eu sei, mãe Eu até quero voltar pra minha escola antiga Só que É difícil Eu sei Só que a Mia vai me ajudar E eu prometo Eu consigo Vai ver Eu não tenho dúvidas A Sarah consegue Ela vai voltar Você não acredita, mãe? Espera Alô, Sr. Bernardo? Se sou eu É Luciana Poletti Ah, oi, Sra. Luciana Bem, nós decidimos não vender mais as terras O quê? Mas como assim? Não gostei disso É uma pena que não tenha gostado, mas Um bom dia para o senhor Eu acredito em você, Sarah Eu confio nas duas Não importa o quanto seja difícil Eu confio nas duas